O sexto torneio de Futebol Society das Forças de Segurança aconteceu neste sábado, dia 6 de novembro, na sede do Comando Regional 12, em Pontes e Lacerda. Nesta edição, o torneio fez uma homenagem aos saudosos Lassardinha, Everson, Sargento Wagner e o investigador Assunção. O evento contou com a presença de várias equipes da região oeste do Mato Grosso. Nesta sexta edição do torneio de Futebol Society, participaram nove equipes, sendo elas a equipe do Comando Regional 12, 2º Batalhão da Polícia Militar de Comodoro, Nova Com, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar da região do Vale de Jauru, 18º Batalhão da Polícia Militar e o time da imprensa de Pontes e Lacerda. O sexto torneio Society das Forças de Segurança Pública aconteceu no 18º Batalhão da Polícia Militar de Pontes e Lacerda. Nove times participaram do torneio. Inclusive, o primeiro time finalista foi o time do Corpo de Bombeiros Militar, após vencer o time de Nova Com na semifinal, pelo placar de 4 a 2. E conheceu o seu adversário na final, o time de Comodoro da Polícia Militar, que venceu a Força Tática pelo placar de 5 a 1. Agora, os dois times estão se enfrentando na grande final. Time do Corpo de Bombeiros Militar contra o time da Polícia Militar de Comodoro, que está vencendo o Corpo de Bombeiros Militar pelo placar de 2 a 0. A grande final foi um jogo com muita disputa. Após o time da Polícia Militar de Comodoro abrir a vantagem de 2 a 0 no placar, o time do Corpo de Bombeiros Militar descontou duas vezes. Inclusive, o segundo gol marcado depois de uma cobrança de pênalti. No entanto, inconformado com a marcação da penalidade, a equipe de Comodoro ameaçou abandonar o campo. O tenente Rivaldo dos Bombeiros não quis saber de confusão. Cobrou e converteu, empatando a partida em 2 a 2. Estamos aqui com o tenente Rivaldo, da 8ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, que vai falar mais sobre esse jogo. Um jogo pegado e vocês ficaram aí com o título de vice-campeão. Como o senhor avalia toda essa trajetória e o que faltou para o time vencer e ser campeão do torneio? Bom, primeiro, parabenizar a iniciativa da Comanda Regional da Polícia Militar, que é em Pontos Lacerda, na figura do Coronel Fernando, para propiciar esse tipo de evento, que só tem a somar a integração entre as Forças de Segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, PJC, PRF. Esse é o objetivo do evento, o congraçamento entre as instituições de segurança. E o futebol, a gente sabe como que é. No ano passado a gente foi campeão do campeonato, esse ano, infelizmente, ficamos com a segunda colocação, uma infelicidade ali no final do jogo. Mas é isso, agradecer a todos pelo convite, pela oportunidade de participar desse tipo de evento. E o Corpo de Bombeiros sempre vai estar pronto e sempre à disposição para participar. No final do jogo, chegou a dar uma esquentadinha nos ânimos? Ah, o futebol sempre esquenta, né? O futebol é assim, é jogado dentro de campo, a gente sempre procura buscar a vitória, todos os jogadores. Mas sempre o espírito de respeito, né? Todos nós somos militares, somos profissionais da segurança pública. E acaba o jogo, é aquele espírito de amizade, vocês vão ver aí, confraternização. E o espírito é sempre esse, congraçamento e amizade entre as Forças de Segurança. Placar final, 3x2 para o time da Polícia Militar de Comodoro, com a conversão do pênalti que definiu o placar no último lance. Estamos neste momento com o cabo Beltrame, da Polícia Militar de Comodoro, que vai dar mais informações. Esse jogo, como o senhor avalia a trajetória do time até a final e a conquista do título de campeão do sexto torneio das Forças de Segurança Pública, aqui do nosso município de Ponce de Lacerda? A segunda companhia de Comodoro já é tricampeão do torneio da Força de Segurança, né? Já é a terceira vez que a gente é campeão. Essa grande final já estava, provavelmente, quase prevista, né? Que eram os dois melhores times aqui da região e da Força de Segurança. Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar de Comodoro. E foi um jogo bem disputado. Nos últimos minutos aí, nós conseguimos fazer o terceiro gol e decidir a partida e agora só comemorar e ser campeão. Esse último jogo aí, contra o Corpo de Bombeiros Militar, um jogo bastante pegado. Chegou a dar uma animada nos ânimos. Como o senhor avalia o jogo da final? O futebol, ele é tipo futebol de contato, né? Ele, nós somos unidos lá fora, mas dentro do campo todo mundo quer ganhar. Parabéns, então. Deixa aquele recado especial para os colegas também que participaram aí e foram campeão também do time da Polícia Militar de Comodoro. A gente da companhia de Comodoro agradece o CR pelo grande torneio que vem fazendo aí quase todos os anos aí, só dando a pandemia que não teve. Aí, a volta é o sexto. Se tivesse ano passado, a gente viesse, nós íamos ganhar de novo. E a gente é um time muito forte e por isso nós é tricampeão. Com o encerramento dos jogos, os agentes da segurança pública aproveitaram o sábado para confraternizar e saborear um delicioso almoço no barracão da Polícia Militar de Pontes e Lacerda. A gente é um time muito forte e saborear um pouco mais rápido. Obrigado.